E assim estamos de volta, Cantares de Salomão capítulo 7 Vamos lá? Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filhas do príncipe As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista Se ele a não tivesse possuída, não tivesse tido relação sexual com ela Não a tivesse visto nua, ele não iria fazer tal declaração As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista Bem feitas Atualmente, nos dias contemporâneos, ouve-se muito dizer Eu já ouvi muito dizer quando eu era mais novo Já ouvi muitos jovens dizerem, muitos jovens dizerem A respeito de algumas mulheres coxas torneadas Pernas torneadas, feitas no torno A mesma coisa aqui é Salomão Veja, não mudou o jeito, a maneira dos homens se dirigirem às mulheres Ou seja, não mudou muito E é o mesmo que ele dizia o que se diz hoje Pernas torneadas, coxas torneadas Bem trabalhadas, como ele diz aqui As voltas das tuas coxas são como joias Trabalhadas por mãos de artista Bem feitas Ok Algo muito bem feito Excelentemente bem feito O teu umbigo como uma taça redonda Que não falta bebida Que Salomão é esse, cara? O teu umbigo como uma taça Aqui não falta bebida Redonda aqui não falta bebida Já vi esse fetiche Entre os casais De se lambuzarem Com alimentos, com bebidas Para que um pudesse Colocar ali a boca Lamber o outro E sorver Por exemplo, o vinho Que ele jogava aqui no umbigo dela E ali mesmo ele bebia Ele sorvia Eu não estou dizendo nada A Bíblia que está dizendo Está na Bíblia, ok? O teu ventre como um monte de trigo Cercado de lírios O teu ventre Vale salientar que ventre aqui Pode ser a região área pubiana, certo? O baixo ventre É a região pubiana Cercado de lírios Talvez sejam os pelos púbicos Pubianos, certo? Que não estavam depilados Não se tinham o costume de depilar E como muitos lugares hoje do mundo Não se tem o costume As mulheres e os homens De fazerem depilação Ok? São como um monte de trigo O teu ventre como um monte De trigo Cercado de lírios Os teus dois peitos Como dois filhos Da gazela Filhos gêmeos Da gazela Os teus dois seios E aí ele vai descrevendo Uma mulher que ele Com toda certeza A possuiu A viu nua Completamente nua Este é o grande rei Salomão E assim vai ele Descrevendo A sua amada O teu pescoço Como a torre De marfim Muito belo Fino Obra fina Também com esse sentido Os teus olhos Como os viveiros De as bons Junto a porta De bat Rabin O teu nariz Como a torre Do Líbano Que olha Para Damasco A tua cabeça Sobre ti É como um monte Carmelo E os cabelos Da tua cabeça Como a púrpura O rei Está preso Pelas suas tranças Costume Etíope Das mulheres Fazerem tranças O rei Está preso Pelas tuas tranças Diga-se de passagem Para mim De todo o continente Africano As mulheres Etíope São mais bonitas Ok Na minha concepção É meu desejo Um dia Dar uma volta Ali na Etiópia Já estive lá Na capital Mas Apenas no aeroporto Se Deus me permitir Algum dia Estarei visitando Essa nação Realmente visitando E dando umas voltas Com formosa E com aprazível És Ó amor Em delícias Que Salomão é esse? Delícias Se refere Realmente A Sexo Certo Atos sexuais Aqui Nesse texto E nesse contexto Não se está falando De algum De nenhum alimento Aqui não Cara Não se está falando De nenhuma comida Se está falando De uma Mulher Que para ele Era bonita Era bela Era formosa E era uma delícia Ó amor Em delícias A tua estatura É semelhante A palmeira E aos cachos E os teus peitos Aos cachos De uva Como uma palmeira Ela tinha Uma estatura Elevada Certo? Tinha uma estatura Elevada E tinha seios Que não eram nem tão grandes Nem tão pequenos Semelhante ao cacho De uva Esse é o grande rei Salomão Com seu linguajar Aqui Cheio De erotismo Num livro Como a bíblia sagrada E que ninguém Imagina Pode imaginar Que pode conter Umas coisas dessas Ok Tá gostando De Salomão Ou você Tá achando Que Salomão Não é muito Religioso Né E por que Esse texto Está na bíblia E textos Semelhantes A esse Que existem Outros Muito mais Explícitos Do que esse Aqui Ainda tá Um pouco Velado Certo? Ele usa De toda Uma simbologia De toda Uma metáfora O que foi que disse O versículo 7? A tua estatura É semelhante A palmeira E os teus peitos Aos cachos De uva Veja o que ele diz A seguir Dizia eu Subirei A palmeira Pegarei Nos seus ramos Os seus ramos Cabelos Os membros Imagina aí Então Os teus peitos Serão como os cachos Na vide E o cheiro Da tua respiração Como das maçãs Ela está Ela está Ofegante Certo? Subirei A palmeira Ela está em cima dela Está sobre ela Pegarei Os seus ramos E então Os teus peitos Os teus seios Serão como os cachos Na vide E o cheiro Da tua respiração Como o das maçãs E o teu paladar Como o bom vinho Para O meu amado Que se bebe Suavemente E faz com que falem Os lábios Dos que dormem E ela diz Eu sou do meu amado E ele me tem Afeição Vem Ó amado Saiamos Ao campo Passemos As noites Nas aldeias Dizia eu Oito Repetindo Subirei A palmeira Pegarei Os seus ramos E então Os teus peitos Serão como os cachos Na vide E para que serve A uva Se não for Para chupar Já chupou Um cacho de uva Assim como está Dizendo o Salomão É Irmão Tem chupado Esse cacho de uva Já tem subido A palmeira Se não Aprenda com o Salomão Tome uma lição Aqui com o Salomão Certo Ele tem muito A ensinar você Nessa área A tua respiração O cheiro O aroma Da tua respiração Como o aroma Das maçãs Ela está ofegante E ela tem Bom hábito Ok Palavras de Salomão Nas escrituras sagradas Continuando o versículo 10 Eu sou Do meu amado E ele Me tem muita Afeição Versículo 10 E o 11 Vem Ó amado meu Saiamos Ao campo Passemos As noites Nas aldeias Levantemos-nos De manhã Para ir As vinhas Quando falo em vinhas Está se falando Bem Muito em alegria E muito Nesse negócio De sexo Alegria É festa Felicidade Vejamos Se florescem As vides E se abre A flor Vejamos Se a flor Se abre Se já brotaram As romeiras Ali te darei O meu grande amor Veja A sagacidade Da noiva Vejamos Levantemos De manhã Para ir As vinhas Isso é No jardim O lugar De delícias Vejamos Se floresce As vides Se abre A flor Entendeu Qual é a flor Que vai abrir Que vai desabrochar Se já brotaram As romeiras Ali te darei Com meu amor Ali faremos Sexo Palavras Da bíblia As mandrágoras Dão cheiro Essas mandrágoras Estão muito ligadas A questão sexual Dizem até que Afrodisíaca Ok Olha aquele caso Lá Das mulheres De Raquel E aquele caso Das mandrágoras Está muito ligado A questão sexual E dizem Que é afrodisíaco Não sei Mas já ouvi Falar sobre isso Então tudo aqui Está ligado A sexo Certo? Não a sexo Ilícito Porque Muito embora Salomão tivesse Muitas esposas Isso lhe era Permitido Na época Principalmente Para ser rei Certo? E é claro que Era vedado Mulheres estrangeiras Para todos os hebreus Certo? É por isso que Também é muito estranho Que esse livro Tenha parado aqui Na bíblia Porque Se era vedado Não era nem Para constar aqui Porque Salomão Também teve Muitas mulheres Estrangeiras E essa Era especial Muito especial Para ele Então as mandrágoras Dão cheiro E as nossas portas A toda sorte De excelentes Frutos Veja A palavra excelência Como também está muito Neste texto Excelente Tudo Que se Tiver que fazer Tem que se fazer Com excelência Obras Excelentes Atitudes Excelentes Palavras Excelentes Comportamentos Excelentes E por aí Por diante E no caso aqui Um bom relacionamento Sexual Excelente A toda sorte De excelentes Frutos Novos e velhos Ó amado meu Eu os guardei Eu os guardei Para ti Veja a dedicação Dela Para com Seu amado Eu os guardei Para ti E aqui termina O capítulo 7 Logo logo Estaremos No final Finalizando Encerrando aqui Deixando gravado Aqui no youtube Este Belo texto Do grande rei Salomão Tchau Tchau Bye Bye